Então é de sentir, sabe, na pele. Por isso que eu falo que toda vez eu defendo a bandeira, porque você passa na pele isso. E quando você passa, você sofre. E eu tô aqui com a roupa do clube ainda. Porque eu fui dormir sete da manhã, acordei às nove e fui fazer tratamento no clube. Todos os funcionários do clube sabem que eu tô lá desde a segunda-feira indo dois períodos fora à noite, que eu faço em casa tratamento pra poder ter jogado e poder ter ajudado. Infelizmente, com atitude infantil, eu acabei prejudicando os meus companheiros com missão técnica e já pedi perdão publicamente isso. Mas hoje aqui é totalmente falar sobre o que aconteceu. E quando acontece com a gente, a gente se sente mais. E eu brigo toda hora, por isso que eu brigo pela causa. Porque quando a gente passa na pele, é horrível. E a gente não pode deixar passar isso. E eu sei o valor que eu tenho. E aí eu fico pensando, tá ligado? Porque antigamente eu não tinha voz ativa. Então eu passava despercebido todas essas coisas. E quando todo mundo passa isso. E quando acontece, muita gente que não tem voz ativa, baixa a cabeça e anda. Mas hoje eu sempre brigo pela causa, porque hoje eu tenho uma voz ativa. E quando acontece ainda, quando você tem voz ativa, isso só mostra que todos...